E aí Puxar o ataque do Corinthians, tem que segurar e sair com a Marucci, parte no meio para receber aqui na frente a Ellen, ainda Marucci Marcação aí da Sara, boa Sara, dominou, saiu jogando, tomou e vai embora Sara Já empurrou no ataque, a jogada é boa, atenção, entrou o Jayce na cara do gol, bateu, salva, salva Uma bela jogada que fez a Sara, a Sara que tem essa qualidade de apoio ao ataque, tem um passe longo também, refinado Conseguiu deixar a companheira lá, camisa 9 do Leão em condições de fazer gol, quase quase Fortaleza chega ao primeiro gol A Sara que até aqui faz uma partida excelente, uma partida de manual, tanto no apoio ao ataque, como também defensivamente Música 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 Aí do lado esquerdo Porém o Fortaleza já voltou com a Sara Sara se manda, vai carregando, vai te levando Tem muito espaço E a se manda pra cima Rafa Rocha vem pra movimentação de jogada Tocou a bola pra Esther, vai cruzar A bola bateu na marcação da Sara e saiu Tocou a bola Pra Júlia Faria Tentou o passe, cortou a zaga A bola voltou ainda pra equipe do Fortaleza Sara Tocou a bola Procura alguém Agora sim é Fran Avança Fran, é habilidosa Invade a grande área Tenta o cruzamento, chega Sara A Mi passou, bola pra ela Ficou muito curta Chegou a Sara rasgando Tocou ali pro meio Vem com a Kawane Abriu a jogada pra Sara Daqui a pouco a gente informa pra você A situação da Isa Camisa 6 do Juventus Vai pelo outro lado a Sara Toque de bola ali da Priscila Tá na grande área Chegou nos pés ali da Tainá Camisa 22 2 sobra pra Giovanna De direita Tchau 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 Vem as brabinhas Rafa Rocha Levantou a bola até a área Sai da área, faz a finta Tentou escapar a marcação, faz a volta Ellen, tentou chegar ao fundo Chega bem na cobertura, a Sara deu um carrinho ali Ela já está preparada ali também com a sua garrafa de água fresca Acompanhando o jogo Vem o Atlético Mineiro Vai pintar o cruzamento na área, a Sara aparece para fazer o corte Agora pelo lado esquerdo Buscando a inversão de bola Para poder abrir ali o espaço Aparece a Sara para fazer mais um bom corte E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.